O som dos paredões Agora é pressão, hein? Chama, chama no pijero e vem Que mil são os saises, pra dançar Bota pra gerar e vem com o forró Ô, swingueira, hein? Cheguei no baixo a meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no pijero Cheguei no baixo a meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no pijero É swingueira demais, menina! Bota pra gerar e vem com o forrózinho Cheguei no baixo a meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no pijero Cheguei no baixo a meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais O forrózinho tava bom demais Se liga, amanhã a noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a farra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Se liga, amanhã a noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a farra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Se liga, amanhã a noite vai rolar Se liga, amanhã a noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a farra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele A Marcela, a Isabela e a Luana E vem fazendo a Lorena, a Gabriela A Bruninha, a Rafaela E a Vanessa, a Fabiana Agora falta a Letícia, a Camila E a Patrícia e a bebida pra rolar Traz, traz Hoje vai ter farra Então puxa no teclado A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana E vem fazendo a Lorena, a Gabriela A Bruninha, a Rafaela e a Vanessa, a Fabiana Agora falta a Letícia, a Camila e a Patrícia E a bebida pra rolar Traz, traz Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Traz, traz Nilson Salles É pra dançar Uh! É só no batidão Tome shot Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Tu fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Ei, swing, vem! O som dos paletas É a pegada mais dançante, meu Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Tu fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor Com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado Apaixonado Eu tô Apaixonado Com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado Com vontade de fazer amor Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Traz, traz Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra das amigas O som me traz a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a parra das amigas Os homens traz a bebida pra minha casa Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana E vem trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa e a Fabiana Agora falta a Letícia, a Camila e a Patrícia e a bebida pra rolar Traz, traz Hoje vai ter farra Então puxa no teclado Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana E vem trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa e a Fabiana Agora falta a Letícia, a Camila e a Patrícia e a bebida pra rolar Traz, traz Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas O sol me traz a bebida pra ver a casa Traz, traz O som dos paredões O som dos paredões Alô Vilma Ferreira, divulgações Bacanóis e vai pai Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Quando eu vim lá do forró Eu passei lá na praça e encostei o meu buzão Quando olhei lá na esquina Vi uma linda menina indo embora do bailão E eu dei um piscinho pra ela Logo fui te convidando pra entrar no meu buzão Ela já vem requebrando Menina me conquistou da janela do meu buzão Ela já vem requebrando Menina me conquistou da janela do meu buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Foi na janela do buzão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Eita menina, recordações gente Foi da janela do blusão Olha o requebrado lá Então chicota Quando eu vim lá de forró Eu passei lá na praça e encostei o meu blusão Quando olhei lá na esquina Vi uma linda menina indo embora do balhão E eu dei um piscinho pra ela Logo fui te convidando pra entrar no meu blusão Ela já vem requebrando Menina me conquistou da janela do meu blusão Ela já vem requebrando Menina me conquistou da janela do meu blusão Foi da janela do blusão Foi da janela do blusão Foi da janela do blusão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Foi da janela do blusão Foi da janela do blusão Foi da janela do blusão Menina olhou pra mim e ganhou meu coração Menina olhou pra mim e ganhou meu coração O som dos paredões Entra e puxa, eu creio claro E mil seus alas, vem atravessar Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa e chama Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa e chama Galopa, galopa e entra no clima Você vai sentar no meu jumentinho Pra fazer carinho E se você gostar Você vai voltar pra sentar de novo E mostra peixe puxa Que você sabe galopar Eu quero ver tu sentar no meu jumento Eu quero ver tu fazer o movimento Galopa, galopa, galopa e chama Galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e entra no clima Essa vai entrar na sua mente Você vai sentar no meu jumentinho pra fazer carinho E se você gostar, você vai voltar pra sentar de novo E mostrar peixe por que você sabe galopar Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e entra no clima Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e entra no clima E tome shot, tome shot Alô galera que gosta de paredão, bate a bota no chão, gosta mesmo é de forró Dança forró, também curti um baieiro, eu também ando a cavada e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão, a galera vem comigo pra cantar esse refrão Alô galera que gosta de paredão, bate a bota no chão, gosta mesmo é de forró Dança forró, também curti um paieiro Eu também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desça até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vem comigo pra cantar esse refrão Olha o chate aí, vem Atualizei de novo, vem Emilson Salles, é pra dançar É o som dos... Eita, swing boy, olha o fogueirão, segura a marieta Seu Manuel mandou, enamorar só no portão Mas alguém gritou, na praça tem confusão Aproveita a marieta, o incêndio do balão Aproveita a marieta e foge com o João A fogueira iluminou, seu pequeno coração Aproveita a marieta, quem tem medo de careta, não pode ter paixão Aproveita a marieta, quem tem medo de careta, não pode ter paixão E passa a marieta, quem tem medo de careta, não pode ter paixão Depois disfarça a marieta, quem tem medo de careta, quem tem medo de careta, não pode ter paixão Aproveita a marieta, quem tem medo de careta, não pode ter paixão Aproveita a marieta, quem tem medo de paixão Não pode ter paixão E passa a mão ali, e roça a perna aqui Gemendo bem baixinho, depois disfarça e ri E se chegar no fim, é porque não morri Então puxa meu tempo E se chegar no fim, é porque não morri O mundo, entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles me verão Eles me verão Estão mudando o mundo Entrando e saindo Entrando e saindo Estão mudando e saindo Os antigos debateram Foram os deuses da Grécia Que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram A liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos Numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade E ali os capitalistas Nos querem escravizados E nós acabamos de aporriar Enquanto roubam o nosso ouro Deixamos encontrar A nova era 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 Minha vida sem você Já não adianta tentar viver Foi só mentira eu sei Pois você não soube me amar Me recordo que você Disse um dia me amar meu bem Foi só mentira enfim Outra vez eu me enganei meu bem Tu não sabes quanto chora em mim Só por causa desse amor Oh não me deixes triste assim meu bem Meu bem não vivo sem você Nos meus sonhos você sempre está Se acordo não estás aqui Oh não me deixes triste assim meu bem Meu bem não vivo sem você Não adianta insistir Eu já não consigo te esquecer Vem meu grande amor Minha vida sem você não dá Minha vida sem você não dá Me recordo que você Disse um dia me amar meu bem Foi só mentira enfim Outra vez eu me enganei também Uhuuu Oh saudade Então tome shot Tome shot H Teacher Tome shot Tome shot Tome shot Tome isra O que é que é que é que o Tome ser lembro que aqui tem uma Tome de não ter Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão E vem dançando assim, vem rebolando assim, fica comigo ai ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim, nostalgie ai ai E vem dançando assim, vem rebolando assim, fica comigo ai ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim, nostalgie ai ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada É na pegada do forró, menina Tira o pé, tira o pé Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão Ei, menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão E vem dançando assim, vem rebolando assim, fica comigo ai ai E vem quebrando assim, vem remexendo assim, nostalgie ai ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota, bandida, safada Ei, menina, bonita, levada Ei, garota, bandida, safada Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sustos Não se ouve em paz Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração Meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Como a noite se vai Perdidos e sustos Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Eita forrozinho Eita forrozinho hein Essa da minha infância hein Já dancei muito Esse forrozinho na roça ó Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Diga logo Meu bem E se não vem Eu não vou conseguir Sem ninguém Samarina Ah Samarina linda Meu amor Samarina Ah Samarina Onde você estiver Eu vou Uh 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 Xa la 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 Uh 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 Xa la 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 E aí então Eu te peço Oh Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não Vai ficar Tão triste Meu coração E se não vem Diga logo Meu bem Por que não vem? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ser ninguém Samarina 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 linda Meu amor Samarina Ah Samarina Onde você estiver Eu vou O som dos paredes O som dos paredes O som dos paredes O som dos paredes Tchau 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 Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinha não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho como eu vejo Peça pra tocar Nos corações apaixonados, menino Não aguento essa saudade Está me tirando sono Estou bebendo Estou largado Feito cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinha não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho como eu vejo E essa é pra tocar No seu coração, hein? Oh, paixão demais! Eu sou tudo e mais um pouco Eu sou tudo e mais um pouco Não vou me enlouquecer Obrigado.